A CIDADE NO BRASIL 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 de jana é que a te liga na e me a coberta do unga ti que do estão so e a para afeita de la gaya na do foto me pira gilipo to chora de na gays is foto co chora na or next photo joari is me laga de na so esta receita foto e afeira foto e afeira foto me laga te da na tiga do estão to ya para foto chora que foto me este rase efec to laga enge so efec que a te la gana é e me afeira is step by step bata o nga pela ester se laga te jana e aqui depois de comer aqui depois de comer aqui para comer aqui depois de comer e aqui aqui e aí tem e aqui do que eu não posso fazer isso aqui efecq que eu vou prazer em aqui depois de comer na efecq que eu vou prazer para ver com os meus amigos efecq que eu vou em foto lago é isso open carnaval estarece a guy and him a client it's a solar second phoingue os cajo photore is photo per clicker engue effect per clicker engue guys or three dot per clicker que paste effect recording e tiga d'octo então estarece nham giz photo em bachio eus photo me lago enge to a photo chode carfiche se estarece effect lago enge tuffichar pain art second phoingue or aglipat pente second photo chode engeche finder second o Outro 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 o Iis 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 um no de mimimum so de second time 13 second time to get it or is photo per clicker na e do group hena is group per clicker de na e edit group per clicker na guys or iaan por isso tere sana é or ia de photo is photo per clicker na color and filter clicker na guys or iso ala icon per clicker na e or iaan sa a b jobi photo lena chate ho us photo per clicker de na e tiga dosta so me a sisi bhi photo selecter leta ho de novo dia já se vai que já não vai dar nada não tinha jeito de terque vou pegar e ai são estátis berra esca isso assim eu tenho eu tenho aqui e estresalہ então eu posso ter a canal para um vamos lá atrás para que quer ir embora o vídeo o que eu tenho oh meu nome é